Noite de bom público no Antônio Ascioli. O primeiro chute a gol foi de Nicolas. Arrancou aplausos da torcida. Neste lance, Jorginho caiu na área e depois ficou nervoso com o árbitro, que nada marcou. O Botafogo teve uma ótima chance com o Enam. Cara a cara com o Kozlinski, ele perdeu. O Enam voltou a ter outra chance. O chute foi à esquerda da meta rubro-negra. E na primeira oportunidade de Matheus, ele guardou. Tabela rápida, envolvente e o gol. Matheus na cara do gol para o gol. Atlético 1 a 0. Já no segundo tempo, Pedro Raul tentou de cabeça e depois ficou pedindo o pênalti. Certeira foi a cabeçada de Enam, empatando o jogo após cruzamento de Lucas Mendes. O dragão foi à luta e Jorginho também de cabeça ficou no quase. Tapinha do goleiro Darley. E o pior estava por vir. Enam lançado e desta vez tirou do goleiro para virar a partida. O oportunista Enam, o monstro da partida. Atlético 1, Botafogo 2. O resultado se manteve até os 51 minutos e o Atlético teve a invencibilidade quebrada no Aciólio. E ainda saiu do G4. É uma tristeza muito grande você perder em casa depois de tantos jogos. E eu acredito que boa parte do jogo nós tivemos um falso controle do jogo. Eu acho que no segundo tempo, até os 20 minutos, nós tivemos umas três ou quatro oportunidades de contra-ataque e matar o jogo. E tomada de decisão errada, gesto técnico, às vezes errando domínio, errando para que direção ir. Então, acabou que nós não aproveitamos as oportunidades. Você ganha um jogo, você entra. Você perde um jogo, você desce. Então, o equilíbrio da Série B vai até o final e tem que ter plantel. Então, nós estamos conversando sobre isso sempre com a diretoria. Acho que a gente tinha, no primeiro tempo, um jogo controlado. Eles tinham posse de bola, mas não oferecer perigo. A gente teve a oportunidade de matar o jogo. Futebol é assim. Se você não faz, em duas oportunidades, eles tiveram a felicidade de fazer dois gols e a gente não conseguiu reverter. Agora, nós temos que tirar ensinamentos e muitos conceitos desse jogo e conseguir nos recuperar o mais rápido possível, porque esse time tem condição para isso.